Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus! Estamos no nosso momento, mulheres, cuidando uma da outra. Campanha de oração, descobrindo minha verdadeira identidade em Cristo. Décimo quarto dia. Seu valor é definido por Deus e não pelos homens. A sociedade valoriza o exterior. Por este motivo, que muitos tentam a todo custo ser o que não são. Buscando impressionar. Deus valoriza o que os olhos não veem. Mas a maioria das pessoas não se importa com isso. E não valorizam os pensamentos de Deus a nosso respeito. Mas Deus diz que o seu valor está muito acima do exterior. Você foi comprada pelo sangue de Jesus. E possui qualidades no seu interior que precisam superar todas as coisas materiais. Não há necessidade alguma de imitar ninguém ou tentar ser quem não somos. Para que tenhamos um ministério abençoado pelo Senhor. O seu valor está no Senhor e Ele é quem te abençoa à medida que você demonstra sua fidelidade a Ele. Ele te dá a paz, a sabedoria para tomar melhores decisões e cuidar do seu coração em todos os momentos. Por isso, ao buscar uma resposta sobre o seu chamado, reconheça os seus valores e priorize o seu relacionamento com Deus. É dele que vem o direcionamento certo para o seu ministério. Momento mulheres cuidando uma da outra. Não se preocupe com o que os outros dizem ou vão pensar. Fica com o que Deus diz para você. Você tem valor. E ainda mais, é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.